Foi. Fala galera, beleza? Beleza, galera? Mais uma vez. Intertenimento pra vocês. A gente vai deixar um pouco essa parte de de esporte, de crossfit, de atividades de lado. Vamos entrar agora numa parte de filmes. Eu acho que com isso vocês vão conseguir até conhecer um pouco mais a gente do que com os outros temas. Como era um tema muito a ver com esporte, muito a ver com atividade física, era meio que óbvio que a gente fosse gostar. Mas agora... Antigamente eu tinha uma máxima naquela época de CDs. Dava pra você conhecer a pessoa pelas tantas de CDs que ele tinha. Você olhava ali, ah, ele gosta disso, gosta daquilo. Você já tinha mais ou menos uma ideia de como que a pessoa era. E com filmes eu acho que isso também acontece. Acho que o tipo de filme que a gente vê representa muito o que a gente pensa, o que a gente... como a gente age. E é isso. Eu e o Cauê vamos dar uma palavrinha com vocês aí, né? É, é isso aí. Então, tipo, o que o Gão falou tem um total ver assim. Então, tipo, é bem legal esse vídeo que a gente vai colocar pra vocês hoje até pra vocês conhecerem um pouquinho mais da gente. Então, às vezes, no box só falamos de crossfit, só falamos de atividade física. Mas acho que filmes favoritos tem muito a ver assim com o que cada um é. Então, a gente, eu e o Gão, a gente separou cinco filmes. Não vamos pensar assim num top cinco, até porque é muito difícil. A gente não conseguiria dizer qual filme é melhor do que o outro, mas a gente separou aí, eu e o Gão, separamos cada um cinco filmes pra estar falando pra vocês aí um pouquinho, dicas pra vocês assistirem, que acho que são bem legais esses filmes aí. Posso começar ou não? Bota. Manda bala. Então, a maioria dos filmes que a gente selecionou, a gente teve até o cuidado assim de tentar achar filmes que estão no Netflix, que acho que é o que a galera acaba assistindo um pouquinho mais, tem mais fácil acesso. Mas vai ter filme fora do Netflix também, mas não se preocupem, acho que são filmes tranquilos também de de repente achar aí na internet. Pô, primeiro filme faz uns dias que eu assisti. Esse tá no Netflix, faz uns dias que eu assisti, mas ele é do ano passado, ele é de 2019. Cara, é um filme meio louco assim, é um filme de suspense, é um estilo que eu gosto assim, que é um suspense mais psicológico, vamos dizer assim. Então, o cara que é o ator principal, pô, você imagina uma coisa dele, daqui a pouco você imagina outra, daqui a pouco você não sabe o que você tá imaginando. e é bem legal esse lance assim, de você tentar, pô, às vezes o filme, ele é tão clichê que ele vai rolando por uma coisa que é, ah, é óbvio, eu sei que isso vai acontecer. E esse filme parece que vai acontecer isso, meu irmão, daqui a pouco rola uma reviravolta, ele chama Fratura. Já escutou? Já viu esse filme ou não? Não, não, e me deu vontade de assistir. É uma família, muito legal, acho que eu faço uma propaganda de caramba, né? Uma Fratura, tô ele do ano passado, é uma família, é tipo um casal e uma filha pequena. Então, eles estão numa viagem, é? Não dá muito spoiler pra galera assistir, né? É, é um casal e uma filha pequena, eles estão numa viagem, e tipo, acontece um pequeno acidente com a filha deles, tá ligado? E ela tem que ser levada pro pronto-socorro. E aí, beleza, tal, não sei o que lá, eles não estão muito bem, eles acabam brigando. Meu irmão, chega lá no pronto-socorro, a mina e a filha some, tá ligado? Tipo, do nada, assim, acabou, sumiram. E o cara fica numa neura pra tentar achar, e aí desenrola de uma forma bem legal, como é que ele vai achar elas, com tudo que desenrola, é bem louco assim. Então, o primeiro filme que eu dou a dica aí, Fratura, é no Netflix. Show de bola. Pô, irado, Calme. Então, vou começar vou abrir aqui a minha seleção dos cinco, com um filme que eu acho que muita gente já assistiu, só que de tão maneiro que ele é, e tão leve assim, acho que é um filme que dá pra assistir novamente, que eu já vi e tal, que é o filme do Ray Charles, né? O nome do filme, inclusive, é Ray. E conta, é meio que uma biografia dele, conta a história dele, conta de como a carreira dele se desenvolveu desde a época lá que ele perdeu a visão. E o que eu acho mais maneiro é que ele não se faz de coitado em nenhum momento. O fato dele não ter a visão não deixou ele, não impediu ele de mostrar o talento que ele tem, de mostrar a música, a musicalidade dele, e dele, inclusive, mostrar a sua personalidade, exigir coisas, etc. Tanto que ele é um dos artistas aí mais bem conceituados da área musical. Inclusive, o filme também, o ator que fez o Ray Charles, ele foi premiado com o Oscar, porque ele teve uma atuação alucinante. Esse eu vi, né? É, e o que eu acho maneiro é que como é um filme que tem muita música, assim, principalmente nessa época que a gente está muito em casa e tal, e a música sempre é uma coisa que traz coisas boas pra gente, traz felicidade e tal. Então, é um filme leve, dá pra assistir com a família inteira, dá pra sentar no sofá, comer a sua pipoquinha, não se preocupar muito em ficar focadão no enredo, assim, né? E vai ser um filme bem legal. Quase o Sessão da Tarde, mas... É, mas ele é bom porque ele é um filme muito bom. Legal. E aí, você manda outro ou já emendo mais um? Vou mandar mais um, então. É, manda aí. Bom, o segundo filme que eu dou a dica, pô, quando a gente selecionou esse tema aí de escolher um filme, escolher cinco filmes bons, pelo amor de cara, eu falei, meu, preciso escolher um filme do Will Smith, cara. Eu gosto pra caramba do Will Smith. Tanto nos filmes dele, mas também O Maluco no Pedaço, a série, o Harry Potter, legal pra caramba. Eu falei, pô, preciso escolher um filme do Will Smith, tem muitos bons. eu acabei escolhendo um assim que acho que pra mim é um dos melhores que ele já fez, que é a procura da felicidade. Acho que todo mundo já deve ter visto, mas às vezes esquece, né? Então, é um filme legal. Pô, um filme de correria, né, velho? No dia a dia a gente... Tipo, não no nível que ele acontece no filme, mas a gente tá sempre numa correria, querendo buscar um pouquinho a mais. E acho que é o que o filme mostra, né? Pô, o cara, pai solteiro, tem que cuidar do moleque, que aí, pô, na real, tipo, acontece mais coisa ruim com ele do que coisa boa, mas quando acontece uma coisa boa, tipo, acaba dando muito mais valor a isso, tá ligado? Acaba virando um drama bem forte, assim, um filme. Tem que tá numa vibe, né, pra querer assistir, mas, pô, achar um filme essencial, e quem nunca assistiu, pelo amor de Deus, tem que assistir. A Procura da Felicidade também tá no Netflix, aí. Isso aí. E é 16, meu, tigreira. E é maneiro que esse filme já, ele já lança o filho dele, né, pra começar a... É, pode crer. E é baseado em fatos reais, tá ligado? Então, tipo, pô, gosto pra caramba em filme que é baseado em fatos reais, acho que dá um a mais, assim, principalmente drama, assim, tá ligado? Eu gosto. Pô, então, vou pegar o meu segundo filme, vai ser um filme que também é estrelado pelo Will Smith, que eu também gosto muito dele como ator. Na verdade, eu não tive nem, nem pensei nisso de tentar colocar um filme dele, mas é... Porque, brother, é um filme que... Eu vou até tomar cuidado na hora de falar a sinopse dele, pra não dar muita bandeira pra vocês. Mas, na real, assim, cara, ele... O nome chama Beleza Oculta, né? Conta a história de um empresário que entra em depressão depois de um acontecimento pessoal da vida dele, né? E aí, ele passa a escrever cartas pra morte, pro tempo e pro amor. Tipo, o cara ficou meio doido, brother. Chegou, porra, a morte. É isso, 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 isso. Colocava no correio. Pra vida também e pro amor. Minto, morte, tempo e amor. E isso começa a preocupar os amigos dele, né, e tal. E aí, pro filme, tipo assim, esses amigos também fazem parte de uma empresa, na mesma empresa que ele faz parte, só que ele é um dos cabeças. E por esse quadro depressivo dele, a empresa tá indo... tá se deteriorando, tá se esfacelando e ele não tá conseguindo reagir, tá ligado? Aí eles fazem um plano aí, que eu não vou contar, mas na sinopse, se vocês prepararem na internet, ia dar um pouquinho de bandeira do que vai acontecer. Mas é um pouco do que tu falou do primeiro, tipo, o filme vai rolando e tal, você, puta, legal o que está acontecendo e tal, e aí, no final, Broly, nada a ver. Assiste, cara. Assiste que... É irado, é irado. Eu vi no cinema, inclusive, e depois eu vi em casa novamente. É isso aí, beleza oculta. Depois, então, Cauê, depois a gente vai colocar pra vocês o nome dos filmes, né? Tudo certinho ali. É isso aí. Pra vocês não perderem aí a linha. Beleza? Manda aí, terceiro. Terceiro. Peguei um fora do Netflix, cara, tipo, a ideia era pegar todos os Netflix pra ficar um pouquinho mais fácil de acesso, mas esse aqui, precisou ser de fora. Infelizmente, ele não está, mas achei ele já aqui no Telecine, acho que tem algum... Dá pra alugar no YouTube também, é um pouquinho mais recente, que é o Quid, né? Então, o Quid tem, no caso, um e o dois, então, já acaba sendo dois e um pra você assistir, caso você não tenha assistido ainda. Então, tipo, é como se fosse uma continuação da história do Rock Balboa, porque também não viu. dá pra assistir esse aqui sem ter assistido o Rock Balboa, mas pelo menos... Cara, se você não assistiu o Rock Balboa, já não fala mais comigo também. Filme essencial. Então, a continuação, o Quid, no caso, o ator que faz esse Quid, ele simula como se fosse o filho do Apollo Quid, que é o que rola no filme do Rock Balboa. E aí, ele conhece também o Rock, no caso, e pede pra ele ser treinado pelo Rock. Então, tipo, é um dos meus filmes favoritos, até porque tem toda essa dinâmica da atividade física, de treino, de querer ser melhor. Eu me amarro muito nisso. Então, tipo, é um filme que pra mim é essencial. E é um filme de agora. Então, meu, Quid 1, Quid 2, é uma boa pedida aí. Tipo, não só... É um filme específico, né, vamos falar. É um filme que fala de boxe, mas eu sou um cara que assisto muito boxe pra falar real. E é um filme que me interessa muito só pelo fato dessa... Dessa mecânica, né, de treinar, de se superar. É bem legal, bem produzido. Quid 1, Quid 2. Já viu, Gonal? Já, já viu o primeiro. O segundo eu não vi. Não, mas eu tô pensando aqui é engraçado. Tipo, aí, você tá falando do Creed, né, de boxe e tal. Eu já lembrei de um também que é muito maneiro que é de boxe também, que não tava na minha lista, mas eu não vou falar agora não. Quem sabe no próximo vídeo. É, deixa a galera aí na vontade. Vou seguir com... É difícil escolher 5, né, mano? Sei lá. E você vai lembrando de outros assim e tal. Bom, o meu terceiro, a gente combinou de pegar pelo menos um de fora, né, é um que não tá na Netflix, pelo menos até ontem não tava. Eu já procurei bastante, né, inclusive, já faz tempo que ele saiu. e é um que se eu achar o... Eu nunca parei pra procurar de verdade, mas se um dia eu achar o DVD ou alguma mídia dele, eu vou adquirir pra eu mostrar pro meu filho e tal, porque eu acho que ele joga muita coisa na nossa cara, com relação à realidade, com relação à vida como ela é. Que é o Clube da Luta, né, com Brad Pitt E, Brodia, tá muito maneiro nesse filme. Se ele for, aconteceu alguma coisa aqui. Bom, que na real, assim, é a história de um cara que ele é... Ele é um trabalhador comum ali, que ele tá... Que ele sofre de depressão e insônia, né, e aí ele conhece um cara num bar... Aliás, não sei nem se a primeira... O primeiro ponto dele é num bar, não sei se eu sou no avião. Eu sei que eles se encontram, eles trocam uma ideia, e aí, Brodia, os caras saem na porrada, e esse cara começa a frequentar um outro grupo de autoajuda. É uma viagem, e, tipo, é muito... Tipo, muito... Eles confrontam muito algumas... Algumas... Não diria dogmas, assim, sabe? Algumas verdades da sociedade, algumas coisas que a gente tem que se deparar todo dia, que, de certa forma, são até um pouco supérfluas, assim, a gente não se dá conta, sabe? E... É um filme que tem uma pegada meio cult, assim, hoje em dia ele é bem conceituado entre essa galera que gosta de filmes mais cultos e tal. Virou um clássico, que... Provavelmente, se você assistir hoje, assistir daqui, Brodia, dois meses, três meses, você vai pegar mais alguma parada pra você refletir sobre a sua vida, sobre o que você tá fazendo com ela. Eu acho muito legal. Quem não viu até hoje... Cara, esse... Eu... Dou, assim, um ponto a mais, até, pra quem quiser assistir. É um filme diferente, meio fora da caixinha, assim, dos filmes que a gente tá acostumado a assistir. Então, fica aí, Clube da Luta. Fala aí, Cauê. Quarto filme, Brodia. Quarto filme. Bom, eu... O meu... O meu quarto e o quinto filme, o caso é ter um tema parecido, assim, que eu deixei por último, até porque é um tema que eu gosto bastante. Os dois, eles são baseados em fatos reais e são filmes de guerra, né? Eu gosto bastante de filme de guerra, até porque acaba juntando muita coisa que eu gosto, assim, que é filmes de vida real, que eu gosto bastante, própria temática de guerra, eu acho maneiro, e toda essa parte de superação. A gente tem muito filme de guerra, muito bom, e eu gosto bastante. Esse aqui também é baseado em livro. Eu tenho muito filme também que é baseado em livro, que acaba sendo bem legal. Esse é Invencível, então ele tá no Netflix. Cara, o filme Invencível, ele relata a época da guerra, né? Estados Unidos contra Japão. Ele mostra um grupo de pilotos, grupo de pilotos, eles passam 47 dias em alto mar, dentro de um bote de salva-vidas, que foi como ele... Não vou contar muito, né? Mas foi como eles conseguiram sobreviver. E eles ficam 47 dias a meriva lá, meu, sem ter o que comer, sem ter o que... Tentando se virar pra sobreviver. Você acha que a quarentena tá ruim, hein, meu irmão? Assiste esse filme aí. Você vai falar, pô, tô bem tranquilo. E, cara, rola muito mais coisas além disso, e é bem legal. Uma história de superação, de, tipo, aguentar levar pedrada. Eu gosto bastante desse filme. Eu assisti. Eu não vejo. No momento da escolha aí, acho que é um dos filmes que talvez eu possa até assistir durante esses dias aí, que é um filme muito bom. Invencível. Tá no Netflix aí. Qual que é o seu quarto aí, Odão? Então, meu quarto filme, cara, é um filme também que é um pouco fora da caixinha, assim, dos filmes que a gente costuma ver, chicletão, assim, e tal. conta a história de um casal que no quinto dia do aniversário de casamento deles a esposa desaparece, né? E aí, quando as aparências ele começam a ficar meio estremecidas e tal, a galera começa a suspeitar do marido, né? E ele tá o tempo todo no filme correndo atrás de provar a inocência dele e de ao mesmo tempo achar a esposa, né? E aí, bom, o filme vai desenrolando, você pensa que é o maior filme clichê e tudo, esse inclusive é um filme bem longo, tem duas horas e meia, então, quando você sentar pra assistir, você prepara aí que vai tomar um chá de cadeira, mas o final dele também é alucinante, você fica sem entender, tipo, você fica, caralho, é isso mesmo que tá rolando? Você vê que não acredita, mas, brother, é irado, enfim, enfim, um filme bem fora da caixa, bem fora dos clichês que a gente viu hoje em dia aí, fica aí meu quarto filme, Garota Exemplar, beleza? Top. Vai, Cauzeira, pra fechar. O último aí, apesar que a gente não combinou de fazer um top 5, né, de melhores, melhores, assim, mas eu deixei o que eu mais gosto, assim, por último, né? Sei lá, dos últimos filmes que saíram, assim, tem muitos filmes bons, antigos, gosto bastante, mas dos últimos, assim, vai, dos últimos, sei lá, 5 anos, acho que esse aqui, pra mim, sempre quando alguém pergunta de filme, eu acabo falando esse. Eu, igual falei, ele tem um tema muito parecido, que também é de guerra, também é baseado em fatos reais, e é sinistro, e também é a mesma temática, guerra, né, também, também na, no mesmo período do outro filme, inclusive, que é a guerra, Estados Unidos contra o Japão, chama até o último homem, né, então, o que que rola nesse filme? É um soldado, bom, na época ele, ele se alista, mas ele tem um, um belzinho particular, que, meu, ele decide que ele vai pra guerra, ele se alista, mas ele não vai pegar em arma, ele não, ele se recusa, tanto em treinamento, quanto no campo de batalha, cara, eu não vou pegar em arma, tipo, não faz sentido nenhum, né, se eu for ver, ele tá na guerra, e não pegar em arma, tanto que, dentro da, da dinâmica do filme, ele, ele sofre muito, porque, tipo, os generais, os, os, os superiores dele, falam, meu, como é que você tá aqui, você não vai, você não vai pegar em arma, eu tô aqui pra combater, o que você vai falar, pedir por favor, pro japonês? etc. E ele decide virar, no caso, médico, né, então, ao invés de matar outras pessoas, machucar outras pessoas, ele decide que ele não quer isso, no caso, quer salvar vidas, no campo de batalha, é o que ele mais faz, dentro da, do filme, que é salvar vidas, que é muito louco, né? Inclusive, o posto do filme retrata bem isso, né, vou colocar aqui pra vocês, pra vocês verem, que é o, que é ele lá, carregando um soldado, né? Nossa, hoje em bola, e é legal assistir mesmo, pra, cara, ficar de queixo caído, não só salva vidas, mas, meu, ele é, tem até uma frase aqui, na sinopse, que é o que mais, chegou a atenção, que ele provou, que não é preciso lutar, pra ser um herói, então, tipo, é muito legal, isso aí, cara, tem que assistir, até o último homem. Lugão, saideira. Então, a minha saideira, é, tava até comentando com o Cauê aqui antes, que eu sou um cara muito cinéfilo, assim, gosto muito de assistir filmes, e, esse filme, conta um pouco dessa, parte dos bastidores, não da, não da produção de filmes, mas da produção do teatro, que é bem, então, como é que eu vou falar? É mesmo a produção, né, são atores, só que, só a forma de exibição, que é diferente, além do teatro, tem toda aquela atmosfera, que se é ao vivo ali, mas, o filme chama, Birdman, né, que é a inesperada virtude da ignorância, a sinopse, é um cara que ele, tem muita gente, hoje em dia, que vai, que vai relacionar ele com algum autor, que é o seguinte, ele fez o papel de um super-herói, durante um bom tempo, e aí, ele não conseguiu fazer mais papel nenhum, tipo, ele ficou preso nesse, nesse, nesse personagem, tipo, as pessoas sempre lembravam, falavam com ele, se referindo a esse personagem, ninguém mais no, nesse meio de cinema, de televisão, de teatro, como ele, queria, chamar ele pra fazer, outras peças, outras, outras ações, né, porque, ele tava meio, marcado com esse papel de, desse super-herói, as pessoas encontravam ele na rua, falavam, cara, às vezes um filme dele rolando, enfim, alguma parada pra saída, não, mas, cadê aquele, aquele personagem que você fazia, que no caso é o Birdman, né, que é o homem pássaro, e aí, vou até colocar aqui na tela, a imagem, pra vocês terem uma noção também, e aí, ele, ele começa, a brother, a buscar uma, uma, uma maneira, era de reverter isso, né, ele tá com uma peça de teatro, rolando na época, e ele começa, a, a, contrassinar com outros atores, tem um que ele não gosta muito, aí, vai um outro ator, que começa a, a exigir bastante dele, e ele precisa provar, pra uma crítica de cinema, que o, que ele ainda é um bom ator, né, e aí, nisso tem a, tem a relação dele, que é meio conturbada com a filha, tem todo um bastidor de teatro, que a gente não conhece, que eu achei muito louco, de saber como é que funciona, né, e mais um filme também, que no final, você fica, cara, tipo, não acredito que isso aconteceu, sabe, bem, é, surpreendente, mas assim, como é um filme que a galera do, como é que eu vou falar, por atores, contando a história, de um ator, eu não, eu já esperava que fosse ser um filme muito bom, realmente foi, eu não, eu não, eu não vou conseguir precisar pra vocês agora, quais Oscars ele ganhou, mas ele, ele ganhou alguns, até porque, reza uma lenda, né, que fala que a academia lá, que o premio Oscar gosta, de coisas que falem da academia, né, que falem de como é a vida de ator, e, enfim, fica aí a minha recomendação, cara, e, no final das contas, tô amarradão nos filmes, tanto os meus, quanto os seus, dei mó vontade de desligar agora aqui, já, colocar algum pra assistir, e, é isso, galera, a gente espera que, esses filmes aí, levem uma, de alegria pra vocês. Várias opções, hein, várias opções. Acho que ficou, eu tava até contando com o Cauê antes, ficou faltando um pouco de comédia, mas como a gente tava até falando, falando no início do, do vídeo, né, acho que, é, mostra um pouco do que a gente é, na vida real, na vida fora do boxe pra vocês, ou seja, somos pessoas que não gostamos de ficar fazendo piada, de ficar de gracinha, entendeu? Tô brincando, mas é, na real, cara, ficam aí as dicas, espero que vocês consigam assistir, isso vai ter bastante tempo livre, então, tá aí. Isso aí, galera, mais um vídeo aí, da nossa resenha, queria agradecer aí, acho que a galera, tá curtindo bastante, pô, a galera tá vendo, tá se amarrando na, na nossa resenha, acho que é, bem gratificante aí, valeu, galera, show de bola, valeu, valeu, e se vocês assistirem, quando vocês assistirem, coloca nos comentários aí embaixo, o que vocês acharam do stream, pra gente fazer, pra gente interagir um pouquinho, beleza? Galera, é isso aí. Abraço, falou. Não faça, não faça, não faça.